Queridos amigos e irmãos, São Paulo na Carta aos Romanos, no capítulo 10, versículos 14, diz assim, Como acreditarão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não há quem o anuncie? Embora se fale muito de nova evangelização, este termo nem sempre tem um significado claro e consensual. Introduzido pelo Papa João Paulo II durante a sua visita apostólica à Polônia, o termo nova evangelização, inicialmente usado sem qualquer ênfase e quase não deixando presagir o papel que depois assumiria, foi por ele retomado posteriormente e relançado, sobretudo no seu magistério, dirigido às igrejas da América Latina. A este termo, o Papa João Paulo II recorre para fazer dele uma rampa de lançamento. Apresento-o como um meio de comunicação de forças com vista ao novo ardor missionário e evangelizador. Aos bispos da América Latina, João Paulo II dizia, A comemoração do meio milênio de evangelização alcançará um seu significado pleno se for um compromisso vosso como bispos, juntamente com o vosso presbitério e com os vossos fiéis. Compromisso não certamente de re-evangelização, mas de uma nova evangelização, nova em seu ardor, em seus métodos, em suas expressões. Não se trata de fazer de novo qualquer coisa que foi mal feita ou que não funcionou, como se a nova ação fosse um implícito juízo sobre o fracasso da primeira evangelização. A nova evangelização não é uma duplicação da primeira, não é uma simples repetição, mas é a coragem de ousar novos caminhos para atender as mudanças de condições dentro do qual a igreja é chamada a viver hoje o anúncio do evangelho. O continente latino-americano era chamado naquela época a confrontar-se com novos desafios. A pregação da ideologia comunista, o aparecimento das seitas de modo especial. A nova evangelização é a ação sucessiva ao processo de discernimento com a qual a igreja na América Latina é chamada a ler e avaliar a situação na qual se encontra. O Papa João Paulo II, nos anos seguintes, pediu que a igreja toda assumisse a nova evangelização. Dizia, a igreja deve hoje enfrentar outros desafios, lançando-se para novas fronteiras, quer na primeira missão na DGentes, quer na nova evangelização dos povos que já receberam o anúncio de Cristo. A todos os cristãos, as igrejas particulares e a igreja universal, pedem-se a mesma coragem que moveu os missionários do passado, a mesma disponibilidade para escutar a voz do Espírito. A nova evangelização é, antes de mais nada, uma ação espiritual. A capacidade de assumir, no presente, a coragem e a força dos primeiros cristãos, dos primeiros missionários. É, portanto, uma ação que requer, em primeiro lugar, um processo de discernimento acerca do estado de saúde do cristianismo, o reconhecimento das medidas tomadas e das dificuldades encontradas. O Papa João Paulo II precisará mais adiante. A igreja deve dar hoje um grande passo em frente na sua evangelização. Deve entrar numa nova etapa histórica do seu dinamismo missionário. No mundo que, com o encurtar das distâncias, se torna sempre mais pequeno, as comunidades eclesiais devem ligar-se entre si, trocar energias e meios, empenhar-se juntas na missão. Única e comum, a missão de anunciar e de viver o evangelho. As igrejas que nós chamamos jovens têm necessidade da força das mais antigas, enquanto que estas precisam do testemunho e do entusiasmo das igrejas mais jovens. De forma que cada igreja beneficie das riquezas das outras igrejas. Entendemos assim que, falando da nova evangelização, estamos falando do esforço de renovação que a igreja é chamada a fazer para estar à altura dos desafios que o contexto social e cultural de hoje coloca a fé cristã, ao seu anúncio e ao seu testemunho, como consequência das profundas mudanças em curso. A igreja responde a estes desafios não cruzando os braços, não se fechando em si mesma, mas através do lançamento de uma operação de revitalização do seu próprio corpo, tendo colocado no centro a figura de Jesus Cristo, o encontro com Ele, que doa o Espírito Santo, e as energias para um anúncio e uma proclamação do Evangelho através de novos caminhos capazes de falar às culturas de hoje. Falar da nova evangelização é falar do renascimento espiritual da vida de fé das igrejas locais. Início de percursos de discernimento das mudanças que afetam a vida cristã nos diversos contextos culturais e sociais, releitura da memória da fé, a assunção de novas responsabilidades e novas energias em vista de uma proclamação alegre e contagiante do Evangelho de Jesus Cristo. Não há quem duvide que a nova evangelização cubra ou esconda a intenção de novas ações de proselitismo por parte da igreja, especialmente em relação a outras confissões cristãs. Tende-se a pensar que com esta definição se opere uma mudança na atitude da igreja para com aqueles que não creem, transformados em objeto de persuasão e não mais considerados como interlocutores de um diálogo em quem se partilha uma mesma humanidade e se busca a verdade da nossa existência. A esta última preocupação entendeu dar atenção e também uma resposta o Papa Bento XVI. Diz ele, isto traz-me à mente a palavra que Jesus cita do profeta Isaías, isto é, que o templo deveria ser uma casa de oração para todos os povos. Estava ele pensando no chamado Pátio dos Gentios, que acabava de esvaziar de negócios externos a fim de dar espaço livre aos gentios, que ali queriam rezar ao único Deus. Embora sem poder participar no mistério, para cujo serviço estava reservado o interior do templo. Espaço de oração para todos os povos. Ao dizê-lo, Jesus pensava em pessoas que conhecem Deus, por assim dizer, só de longe, que estão insatisfeitas com os seus deuses, ritos e mitos, que desejam o puro e o grande, mesmo se Deus permanece para eles o Deus desconhecido. Também elas deviam poder rezar ao Deus desconhecido e assim estar em relação com o Deus verdadeiro, embora no meio de escuridão de vários gêneros. Penso, diz o Papa Bento, que a igreja deveria também hoje abrir uma espécie de Pátio dos Gentios, onde os homens pudessem, de qualquer modo, agarrar-se a Deus sem o conhecer e antes de terem encontrado o acesso ao seu mistério, a cujo serviço está a vida inteira da igreja. Nós, crentes, devemos levar a sério até mesmo as pessoas que se consideram agnósticas ou ateus. Essas talvez se assustem quando se fala de nova evangelização, como se tivessem de se tornar objeto de missão. Mas a questão de Deus, todavia, continua presente também para eles. A busca de Deus foi a razão fundamental pela qual nasceu o monarquismo ocidental e com ele a cultura ocidental. O primeiro passo da evangelização consiste no procurar, manter viva essa procura. É preciso manter o diálogo não só com as religiões, mas também com quem considera a religião como algo de estranho. Deus abençoe a todos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém.